Dica da troca de acorde Você que tá com dificuldade de trocar o acorde na hora de fazer uma sequência qualquer Aqui eu tô fazendo de Ré maior O primeiro ponto é você aproveitar os dedos O que é aproveitar os dedos? Se eu tô no Ré maior aqui, quando eu vou pro B7 nessa formação aqui Eu não tiro o dedo 1 e 4 Eu só faço a mecânica do 2 e do 3 E quando eu vou pro Mi menor, do B7 pro Mi menor Eu chego pra frente e coloco o dedo 1 na frente E quando eu venho pro Lá 7 aqui Você pode fazer mais fácil Se você tiver com muita dificuldade, você rasta tudo pra trás E faz esse Lá 7 aqui Caso você já esteja com facilidade, faça esse Lá 7 aqui Que a mecânica fica essa Tá vendo? O meu dedinho não sai do lugar lá Só faço essa mecânica aqui Beleza? O outro ponto é você fazer o exercício do tira-casaco-coloca-casaco O que seria? Você bate a mão aqui e entra com a mão no acorde Pra sua memória muscular Você male a sua memória muscular Lá pra você, a sua postura da mão esquerda aqui Entrar certinho no acorde Isso pros iniciantes, né? Você quer pegar um acorde mais aberto Eu bato a mão aqui e nem olho pro braço às vezes Eu faço aqui direto Sem olhar pro braço De olho fechado, né? Beleza? Esse exercício é da memória muscular Tamo junto Tchau Tchau Tchau